Oi pessoal, estou aqui num ambiente um pouco diferente, é o quarto do meu garoto e eu quero contar pra vocês sobre uma feira que eu vou participar é uma feira chamada aqui na Alemanha de Flormarkt seria como um mercado de pulgas, assim diriam em Portugal e esse que eu vou participar é um somente para crianças então eu estou selecionando coisas dos meus filhos que eles já não usam está pequeno, está guardado há muito tempo e eu vou expor numa banca, numa mesa e ali há várias famílias oferecendo as coisinhas dos seus filhos e isso é super legal mesmo famílias que têm dinheiro mesmo elas procuram Flormarkt, procuram comprar usado às vezes coisas de marca, roupas de marca, procuram comprar e eu acho muito interessante não é algo vergonhoso, não é algo assim que é pagar mico e eu quero participar dessa cultura eu quero participar deste hábito alemão e eu vou como vendedora eu quero mostrar para vocês algumas coisas que eu tenho aqui em casa que eu quero expor Música 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 Então, para vocês terem uma ideia em dois e dois, uma, duas, em três horas cada uma de nós vendeu aqui 120 euros só de coisas dos nossos filhos coisas que eles já usaram, que eles dariam para alguém então, assim, se uma vez por um mês a gente faz isso é bem interessante gente, você ganha aí 100 e poucos euros talvez você tem 150 brincando, gente isso aqui é divertido o pessoal chega aqui de moda, as peças e tudo mais então, assim, por exemplo blusinhas como essa vendeu por 2 euros porque é por uma se não fosse venderia por um sandalinha de couro 3 euros olha que linda essa bolsa minha colega que faz a bolsa, se fosse na internet ela venderia por 60 mas aqui, como é uma feira ela vendeu por 30 mas ela vale muito, muito mais e ela que faz esse design aqui a Bethânia Bisto a marca original aqui na Alemanha olha que linda essa bolsa aqui ninguém tem igual, né? porque ela é de cozinha gente, essa bonequinha eu comprei na vizinha por 2 euros olha só que confininha 2 euros muito fofininha a Melissa vai adorar então, tem roupinhas assim, olha coleções antigas da Raya eu gosto muito olha, 4 euros cada calça 4 euros olha que fofinha bordado na pernilha então é isso, pessoal muitas roupinhas como novas essa daqui é da Ken muitas roupas como novas roupas de marca de qualidade a gente que vende assim a peça de banana tem gente chegando aqui eu vou ter que parar vou mostrar um pouquinho já cheguei do Floor Market foi super legal gostei muito da experiência pretendo fazer pelo menos uma vez por mês um domingo por mês aqui está o dinheiro já saí numa já troquei, né? um pouco das moedas eram muitas moedas troquei um pouco por cédulas pra ficar mais fácil pra guardar e contar e cheguei algumas moedas que pra próxima vez eu vou levar pra facilitar o troco gente eu te fiquei contando e sabe quanto que eu recebi só hoje vendendo coisas usadas dos meus filhos coisas que eu daria não teria nenhuma utilidade pra gente? consegui vender 104 euros é bastante, não é? 104 euros dentro daquela caixa e isso somente em 4 horas porque foi de 11 da manhã até as 3 às 3 horas tínhamos que guardar tudo porque já encerrava a feira e foi muito gostoso porque foi numa área fechada numa área com cobertura foi uma sala um salão então podia chover que não era nenhum problema como choveu que tal combinar com a escola onde seu filho estuda combinar com a direção de fazer um domingo um mercado de pulgas onde as crianças poderão vender as coisinhas que elas têm em casa brinquedos que já não querem mais não se importam mais então as crianças vendem suas roupas ou os pais estão ali pra vender roupa, sapato, brinquedo e se a criança quiser estar junto é muito divertido ela pode vender e ir ao lado comprar alguma coisa que ela se interesse espero que vocês tenham gostado e até a próxima!